Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre essas questões da nova ordem mundial, reunião do BRICS e agora, né, o Brasil sendo notícia, isso mesmo. E para falar do Brasil, vocês sabem, né, agora eu estou colocando o meu chapéu. Meu Deus do céu, então, nesse vídeo, quando eu falar do Brasil nos meus vídeos aqui, enquanto eu tiver esse chapéuzinho aqui, eu lembrar, eu vou usar, tá bom? Então, não me cobrem aí. Gente, vamos falar aqui. Vocês sabem, eu falei para vocês no último vídeo, eu estou aqui na Turquia, né, você que quer acompanhar aí o outro nosso trabalho e tal, das viagens, vai lá no meu Instagram, arroba Renato GBBR, aqui, ó, para você ver todos os detalhes. Inclusive, hoje vai ter um vídeo novo. Gente, seguinte, eu estava ali na televisão, olhando aqui, eu fico acompanhando alguns canais aqui de notícias, né, e, lógico, eu não entendo o... O turco, né, algumas coisinhas ali dá para você meio que tentar desconfiar do que está sendo dito e tal. Eu passando os canais, para ver algum inglês, achei a NHK, inclusive, está lá agora, que é uma emissora do Japão, que passa também aqui na Turquia. E aí, de repente, eu vejo quem? Lula, Vladimir Putin, Xi Jinping, né, entre outros, aparecendo na televisão. E no GC, escrito bem grandão, BRICS, estão em busca de uma nova ordem mundial. Mas não era apenas teoria de conspiração? Mas espera aí. Existem dois grupos hoje, basicamente, lutando por esta nova ordem. Você tem, de um lado, os globalistas, que é aquela que foi sempre produto das teorias de conspiração, né, que se tornaram realidade. E, do outro lado, você tem aí estes comunas. Bom, mas não parou por aí. O presidente do Brasil, né, lá fora, disse o quê? Precisamos de uma governança mundial. E aí, na questão das mudanças climáticas, ele também apelou pelo quê? A ONU, né, reformada, que ele quer uma reforma da ONU, para poder mandar nos países. Ou seja, anular os congressos aí, ou seja, a soberania caindo. Então, vocês entenderam que existem estes dois lados, que brigam, 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 mas sentam na mesma mesa para essas maldades, para esses planos para a humanidade, entendeu? Dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. Estou aqui, direto da Turquia, trazendo informações para vocês, quentinha, do que está acontecendo. E o Erdogan, eu passando nos canais, vi ele fazendo um pronunciamento, e foi muito importante, que envolve Vladimir Putin, e eu vou falar agora para vocês. Então, se inscreve, ative as notificações aí, tá bom, gente? Você sabe que o canal está desmonetizado há tanto tempo, está sem alcance. inscrito, removido o tempo inteiro, mas eu estou aqui, eu vou continuar falando o que eu acredito, tá certo? Bom, e no final desse vídeo aqui, eu quero dar um recado importante para vocês, tá bom? Então, fica até o final, você que deseja trabalhar em casa, fica até o final do vídeo, porque eu tenho um recado muito legal. Bom, eu tirei essa tela aqui, que eu postei no meu Instagram, por isso que eu falo, vai lá no meu Instagram, que você não vai se arrepender, tem de tudo, tudo, tá bom? Arroba Renato GBBR. Eu postei lá no meu Instagram, este print, eu é quem fiz esse, saiu, nem print, né? Eu tirei a foto da televisão, olha lá. Brics leaders consider new order, new world order. Pois é. O que está dizendo aí? Os líderes do Brics consideram o quê? Uma nova ordem mundial. E quem está na tela? Lula. Então, o Brasil envolvido até o talo, até o tutano, nessa questão de uma nova ordem para o mundo. Então, veja, queira ou não queira, gente, infelizmente eu tenho uma notícia para dar para vocês no meio de tantas notícias. Uma nova ordem vai ser instaurada. O que a gente precisa saber é, de quem, quem é que vai instaurar? Globalistas ou comunas? Quem é que vai conseguir? Só que no meio disso tudo, o povo é quem pagará preços altíssimos nessa grande disputa. E o Brasil é um dos países que está sendo disputado nesse momento. Vladimir Putin não foi presencialmente porque tem um mandado de prisão contra ele, pelo Tribunal Internacional, né? E o encontro do Brics, ele então não foi na África do Sul. Mas ele fez aí um longo discurso e enviou por vídeo. Então, essa imagem você pode encontrar lá no meu Instagram, esse daí do Lula, né? E você vai ver o que o Putin disse. Putin diz que desdolarização é irreversível em discurso remoto. O grande reset, que eu já falei tantas vezes para vocês, o que é? Resumidamente, o fim do dólar, como a gente conhece. Resumidamente, tá? É lógico que compreende muito mais coisas. Mas um trechinho aqui, ó. Putin dirigiu-se remotamente à reunião e enfatizou no discurso em russo que a desdolarização global está ganhando impulso. Aí, inclusive, o Lula já prometeu que vai buscar uma forma de as transações entre Brasil e Argentina serem na moeda chinesa. Olha a China despontando, né? Ele disse que o retrocesso da centralidade global do dólar é um poder objetivo e irreversível. Como esperado, ele adotou um tom otimista sobre o futuro do bloco, também no momento em que Xi Jinping da China está a apelar ao BRICS para se tornarem um rival geopolítico do G7. O líder russo afirmou que os cinco membros do BRICS, Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul, estão a tornar-se os novos líderes econômicos mundiais, acrescentando que a sua participação acumulada no PIB global atingiu 26%. Ele observou que, se medido pela paridade do poder de compra, o BRICS já ultrapassaram o grupo dos sete, principais países industrializados. O BRICS representando 31% da economia global em comparação com 30% do G7. Vocês estão vendo onde o Brasil está se metendo, gente? O Brasil que estava sempre de fora, estava de boa, né? Sempre neutro. Olha onde o Brasil está se metendo aí. numa disputa global e que pode desencadear e que, finalmente, vai desencadear a guerra. Ninguém sabe quando. Pode ser hoje, amanhã ou pode ser daqui a anos. Nos últimos dez anos, o investimento mútuo entre os estados-membros do BRICS aumentou seis vezes. Ele fala, os seus investimentos totais na economia mundial duplicaram, enquanto as exportações acumuladas representam 20% do total global, disse Vladimir Putin. E aí, tem uma outra parte do discurso dele, que eu tenho aqui no celular, que ele disse o seguinte, o processo de criação de uma nova ordem mundial tem oponentes irreconciliáveis. Olha, espera aí. Vamos entender, então. O processo de criação de uma nova ordem mundial tem oponentes irreconciliáveis que procuram desacelerar este processo. Então, não tem conciliação, não tem amizade e escontra esses oponentes, é o que ele quer dizer. E esses oponentes estão fazendo de tudo para atrasar esse processo desta nova ordem, mas a nova ordem liderada pelos comunas. Por quê? Esses oponentes, Estados Unidos e aliados, querem a ordem deles. Para impedir o estabelecimento de novos centros independentes de desenvolvimento e influência no mundo, disse Vladimir Putin. Que num próximo vídeo, eu vou falar sobre a morte do Prigozim, Vladimir, que vem se tornando cada vez mais um ditador. Muita gente coloca aí esperando, Vladimir vai salvar o mundo. Gente, meu Deus do céu, entenda o que é que está acontecendo. Não morra de paixão por político aí, não. Agora, zera o teu coração, esfria. Nós estamos em um momento complicadíssimo. Não é Vladimir Putin, não é Joe Biden, não são esses caras que vão salvar alguma coisa. Cada qual está defendendo o seu interesse. E no final, buscam o mesmo. Controle e permanecer no poder. seja eles próprios, como ditadores, ou fingindo ser uma democracia e sempre os mesmos no poder, só alternando o rosto. Mas o poder ali é o mesmo que está por trás desses presidentes de fachada. E você, às vezes, como todos nós, às vezes caímos nesses erros, de ir como torcida, emocional, falar esse agora, esse agora, só porque o Putin fala algumas coisas contra a nova ordem globalista. Não, ele é um herói agora, porque ele proibiu algumas coisas no país dele lá que a gente é contra. Pessoal, isso não é à toa. Isso não é à toa. Fica até o final, se você não gostou dessa parte, desse comentário, fica aqui para você entender o que é que eu quero te dizer. Então, não é quando a gente elogia porque nós somos fanbase de Putin. Ou quando a gente critica que odiamos, etc. Não, faça uma análise imparcial do cenário do que está acontecendo. Então, eles estão lutando por isso. E aí, para você ter ideia, o que é que aconteceu que eu falei aqui? Eu estava aqui vendo a TV e, de repente, eu vi esse pronunciamento de Erdogan em cadeia nacional. Falei, opa, está acontecendo alguma coisa. Fui para a internet, já tinha as publicações e aqui, hoje, no Mundo Militar, um grande abraço. Ele colocou até aqui, após adiar por tempo indeterminado, o encontro que teria na Turquia com Vladimir Putin. Então, como eu falei para vocês, já tem um encontro aqui. Acabou não tendo. O presidente turco Erdogan fez um longo pronunciamento no qual disse, dentre outras coisas, que a Crimeia e todas as regiões atualmente sob ocupação russa devem ser libertadas e o controle devolvido à Ucrânia. Isso aqui coloca em rota de colisão Turquia e Rússia. Após Putin abandonar unilateralmente o Acordo de Grãos, um acordo que foi costurado por Erdogan, e após soldados russos entrarem à força em um navio turco, mantendo a tripulação turca sob mira de fuzis por algumas horas. Parece que a lua de mel entre Turquia e Rússia acabou. Gente, isso aqui, se eu for entrar nas questões proféticas, isso aqui é muito importante, existem algumas questões que envolvem isso. Para quem acompanha o meu canal, eu já falei sobre, por exemplo, um rabino lá do século eu acho que XVIII e deixou escrito quando a Rússia chegar em Constantinopla, mais ou menos assim ele deixou escrito, que é o quê? Aqui em Istambul, quando chegar na Turquia. Constantinopla agora é Istambul. Então ele deixou escrito mais ou menos isso. Quando você ouvir que a Rússia chegou em Constantinopla, prepare suas roupas. Ele quer dizer mais ou menos isso, porque o Messias está aí. É o que ele disse, o fim está próximo. É o que ele quer dizer. E a Turquia, então que tinha até uma certa amizade ali, o Erdogan e tal, fazia o meio de campo, agora acaba de cancelar essa visita e se posicionou a favor dos territórios da Ucrânia. Isso coloca em rota de colisão. Então olha para onde está rumando. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, o que eu falei para vocês no comentário anterior. Os BRIC, olha só quem está entrando. Irã. uma ditadura sanguinária. Aí vem a Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Argentina e Emirados Árabes Unidos. Então com todos esses países, você pode ter aqui sérias críticas quanto a alguns sistemas. Então seis novos países entrarão em 2024. Então são esses daqui. E tem muitos outros que estão pedindo para entrar. mas veja, só do, por exemplo, do Irã entrar, pessoal, o Irã o que já fez é uma ditadura absurda, o que já fez com o seu próprio povo a busca absurda por bomba nuclear para poder atacar Israel, o que eles alimentam ali com armamentos e dinheiro na faixa de Gaza, por exemplo, e outros grupos ligados. E aí de repente está no BRICS. Olha só. Bom, então só para você ter ideia. E aí Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco BRICS. Então você está entendendo que o Brasil está atolado diretamente nisso tudo e o Brasil está colocando num balaio de uma possível guerra futura? Você está entendendo o que eu estou passando aqui para vocês? Disse hoje que o banco estuda fazer empréstimos para 15 países que querem entrar no fórum, usando para isso o dinheiro brasileiro para criar um ambiente econômico mais multipolar. Então vai usar o dinheiro do contribuinte brasileiro. O meu dinheiro, o seu dinheiro para quem? Onze ditaduras autênticas assumidas, cinco autocracias e apenas quatro democracias, das quais três, Brasil, Índia e África do Sul, são classificadas pelo The Economist como defeituosas. Alguns acreditam ainda que existe democracia no Brasil. Aí você está contando piada. Aí eu tenho que dar risada irônica, aquela risada bem irônica, sabe? Sem graça, é isso aí. Então é democracia, democracia virou o estandarte, virou a bandeira, virou a palavra da vez para fazer todo o que é absurdo. Então se você fizer um absurdo e fala, não, mas calma, estou fazendo pela democracia. Autorizado. isso tem acontecido no Brasil, nos Estados Unidos e em vários lugares. Mas veja, vocês entenderam que muitas das mazelas que acontecem, por exemplo, na América Latina, que acontecem na região, Cuba só existe desde a forma que existe, por exemplo, por causa da Rússia. Agora, por exemplo, a Nicarágua aceitou colocar até armamentos russos ali. Então veja como que está. e porque eu falo isso, eu também não isento os Estados Unidos e a política democrata da máquina de guerra, de estabelecer democracias pelo mundo. O outro, pelo menos, ele é cara de pau. Ele adota o comunismo, fortalece essas ditaduras pelo mundo e todo mundo sabe. Aí vem os Estados Unidos dizendo os democratas que gostam de uma guerra que faz muita grana e etc. Fizeram o que fizeram na eleição lá e aí falam que estão salvando a democracia. Igual fizeram ali, por exemplo, com a Síria, com o Iraque, detonaram tudo em nome da democracia e deixam o país arrasado. É sempre assim. Então, não salva um. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Esperança em que, Renatão? Deus, meu amigo. Deus. É nele. Analise, saiba o que vem pela frente friamente, de forma imparcial e vá desviando dos enganos e salve a tua pele. Salve, principalmente, a tua vida eterna. Tenha a sua salvação. Tá certo? Foque nisso. Porque esse mundo jaz no maligno. E esses caras que estão no poder nas grandes nações estão sendo assessorados diretamente pelo maligno. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Tá certo? Bom, meus caros amigos, dê o seu like, comente esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder esses vídeos aí. Lembrando que esses vídeos aqui também vou começar a postar muito em breve lá na nossa rede social X, que é o antigo Twitter. Tá bom? E agora eu quero que você veja esse recado. Pessoal, as oportunidades elas aparecem na nossa vida. Cabe a você querer ou não. Hoje eu quero mostrar para vocês mais uma vez porque eu disse é por tempo limitado, logo não estará mais aqui. O testemunho do Anderson que mudou de vida trabalhando direto da sua casa assim como eu estou fazendo hoje, trabalhando de qualquer lugar. Então veja só o testemunho do Anderson. Cara, eu comecei, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá para conhecer o Tiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Tiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra trabalhando até 5, 6, 7 horas na noite. Horário de verão, cara, eu chegava na obra que estava claro às 6 horas da manhã e até 7 horas da noite. Você tem as suas filhas aí, querendo comer e sem poder comer. Ai, cara, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água para comer, cara, então eu tinha que fazer isso e dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo ou eu continuava na minha vida, eu continuava, cara, trabalhava, ganhava 100 reais um dia inteiro para às vezes só pagar as contas. Não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão para comer, cara. é doível. E nisso, eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu estou faturando mais de 15 mil reais por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho através da internet, através do conhecimento que o Tiago Gomes ofereceu, graças a Deus, cara, porque eu já sou um pai de 40 anos com duas filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e é o Tiago Gomes. A oportunidade está aí, gente. Gábia, você aceitar. Primeiro link aqui na descrição. Você clicou, você vai para o WhatsApp do Tiago Gomes, meu amigo, que vem ensinando milhares de brasileiros de como pode fazer esse trabalho direto da sua casa, pelo seu computador, pelo seu celular e mudar de vida. Assim como o Anderson fez, assim como o Eduardo, por exemplo, que eu trouxe também esse testemunho recentemente. Então, aproveita, gente. Primeiro link aqui na descrição. Clicou, você vai para o WhatsApp do Tiago, ele já vai te dar uma aula gratuita, tá certo? Na faixa, 100% ali, essa aula. Então, entra aí e comece a aprender a pescar hoje na Nova Economia 2023. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. e 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 o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL